Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Bola aí, pisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, belê, 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 belê Que hoje é tão facente, fato, fato, facente Então, toma, 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 toma Tênis, o brabo, que isso, preto, que isso É o gordão trem bala, o brabo DRJ É o gordão trem bala, o brabo do Rio de Janeiro Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Javi, era, mas bota, bota, tu Júlia Javi, era, caiu o bagulho, falou Javi, era, bota, 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 bota Júlia Júlia Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Javi, era, mas bota, bota, tu Júlia Fala, bota, 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 tu Eu sei que tu não se esqueça O que a gente viveu foi de verdade É, cê tava sumida Eu senti sua falta Uma recaída Da primeira vez quando a gente se envolveu O negócio foi doido quando a brisa bateu Hoje vai dar bom, o TBT tem que rolar Bebê, vem cá de novo Ou vem matar a saudade de fazer amor Bebê, vem cá de novo Ou vem matar a saudade de fazer amor Bebê, vem cá de novo Ou vem matar a saudade de fazer amor A primeira vez quando a gente se envolveu O negócio foi doido quando o clima bateu Hoje vai dar bom, o TBT tem que rolar Bebê, vem cá de novo Pra matar a saudade de fazer amor Bebê, vem cá de novo Pra matar a saudade de fazer amor Acesse já o portal Funk das comunidades O melhor da favela Sem panelinha Você está curtindo o baile do gordão trem bala E aí É no som da batida Tô tombo, xeré com a copa Quebrando, já tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá Jornalador se embolando Me preferir Me preferir Toro,ẳéperie Toro, Phantom Gim Se santa, 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 santa Tiá, santa, santo, santo Tiá, santo, santo, santo Tiá, santo, santo, santa, santo Tiá, santo, santo, santo aming, santo, 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 santo Fecha os olhos agora E vai movimentando Imagina a cena Tu por cima com a faca Ebola não devagar Então vai sentando Vai sentando Você está curtindo? O baile do cordão tem bala! É no son da bequina do choba, Joia naca, copal, foi quebrando o seu topo, balançando! Um lado pro outro, do carto pra sala da sala, Falagem na dança, embalando! Santa! Santo! 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 Santiago! Santo! 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 Santiago! Santo! 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 Então fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalcando Rebolando devagar, então vai sentando Vai sentando Hoje ela tá meque, essa puta que é hoje Ela subiu o PPG, atrás de putaria Então vai piranha se envolvendo Sarra do mera do corre Passa a buceta na Glock Passa a buceta na Glock Vai piranha se envolvendo Sarra do mera do corre Passa a buceta na Glock Passa a buceta na Glock Não patrece na putaria Só deixa forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Atenção, piranha do PPG Buceta no pau, no pau Buceta no pau, no pau Joga essa buceta no pau, no pau Joga essa buceta no pau Vê mulher, atenção piranha joga no pau Hoje ela tá neque, essa puta que é hoje Ela subiu o PTG, é fé de putaria Então vai piranha se envolver Sarra, não é nada, corre Passa a buceta na Glock Passa a buceta na Glock Vai piranha se envolver Passa, não é nada, corre Passa a buceta na Glock Passa a buceta na Glock Passa, passa, passa Não patroce na putaria Ela deixa forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Atenção, piranha do PTG Buceta no pau, no pau Buceta no pau, no pau Joga essa buceta no pau, no pau Joga essa buceta no pau Vê moleque, atenção o pirê vem jogar no pau Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e revolando Vou sento, vou sento, vou sento, vou sento, vou sentando e revolando Ah, cê é da manga Fala a cara de sem graça Fala a cara de sem graça Fala com o piqueiro, com a risagem Fiquei pra sentar de graça Fala a cara de sem graça Fala a cara de sem graça Fala com o piqueiro, com a risagem Fiquei pra sentar de graça Fala a cara de sem graça A realidade da mulherada é essa aqui, ó Sobe, sobe, bala Veste, veste, buceta Lombo, sobe, bala Veste, veste, buceta Lombane da Colômbia Hoje eu como uma refeita Lombane da Colômbia Hoje eu como uma refeita Sobe, bala Veste, buceta Lombob, bala Veste, veste, buceta Lombane da Colômbia Hoje eu como uma refeita Lombane da Colômbia Hoje eu como uma refeita Fala no chão, ficou chupado Vou sentando e revolando Vou sento, vou sento, vou sento, vou sento Vou sentando e revolando Zé da manga Sobe a cara de sem graça Fiquei com a risada, hein? Fiquei com a risada, hein? Fiquei pra sentar de graça Fiquei com a risada, hein? Fiquei com a risada, hein? Lombob, bala Veste, veste, buceta Lombob, bala Veste, veste, buceta Lombane da Colômbia Hoje eu como uma refeita Lombob, bala Veste, veste, buceta Lombob, bala Veste, veste, buceta Lombane da Colômbia Hoje eu como uma refeita Lombob, bala Veste, veste, buceta Lombob, bala Mano, zaf, mano, zaf Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fuder nos cento e trinta Mano, índio, mano, índio Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta O zaf come me achota Um índio come meu cu O zaf come me achota Um índio come meu cu Ai, 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 xereca Vem pra treta Dia bate Brota no baile Dejito e senta Pra tropa do zaf Ai, 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 xereca Quer sentar Pus envolvido Brota no baile Dejito e quica Pra tropa do índio Ai, 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 xereca Hoje tu vai sentar Brota no baile Dejito e quica Pro DJ 2k Ai, 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 xereca Ai, 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 buceta Ai, 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 xereca Ai, 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 buceta Mano zaf, mano zaf Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta O zaf come me achota Um índio come meu cu O zaf come me achota Um índio come meu cu Ai, 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 xereca Vem pra treta Dia bate Brota no baile Dejito e senta Pra tropa do zaf Ai, 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 xereca Quer sentar Pus envolvido Brota no baile Dejito e quica Pra tropa do índio Ai, 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 xereca Hoje tu vai sentar Brota no baile Dejito e quica Pro DJ 2K Ai, 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 xereca Ai, 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 buceta Ai, 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 xereca Ai, 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 buceta Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Descendo, descendo Vai fazendo movimento Descendo, descendo, descendo E o movimento que ela faz Deixa o Tiago taratão Movimento que ela faz Deixa o Tiago taratão Tá de lança de balinha E o hísque no copão Que ela desce, xereca Ela desce, xereca E os xereca Que ela sobe, xereca Ela sobe, xereca E os xereca Para na posição Foca a coordenação Controla o coração Vem, 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 vem Vem com a xereca Por cima de mim Vem com a xereca Por cima de mim Vem com a xereca Por cima de mim Vem, vem com a xereca Por cima de mim Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Descendo, descendo Vai fazendo movimento, descendo, 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 descendo E o movimento que ela faz deixa o Tiago taratão Tá de lança de balinha e o uísque no copão Que ela desce, tchereca, ela desce, tchereca E os tchereca, ela sobe, tchereca, ela sobe, tchereca E os tchereca Para na posição, foca a coordenação, controla o coração Vem, 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 vem com a xereca Por cima de mim Vem, vem com a xereca Por cima de mim Vem, vem com a xereca Por cima de mim Vem, vem com a xereca Por cima de mim Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu amor No segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você No segundo de amor No segundo de amor No segundo de amor Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Tenta, 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 Tenta Ele dá pra ela a balinha... Eu sou o brabo da putaria Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Tenta, leta, 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 leta leta, 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 leta Leta, 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 leta Can I Magviar O mano DJ olhe en hand Eu sou mavi e não me la tw adjust Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar com a tchequinha É uma mão de gel favorite computer você está pense vão ou vai ir do ric ele está cola elevada a língua só pra ela sentar, 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 sentar com a tchequinha eu queria ser uma bela pris minводa minha cabeça é pro machínão da amistessa a chapão, has a cor Fazer zinzim na cama que gemeste sim Aja boa, aja boa Na palmeia dos teus sonhos quero ser cantador Aja boa, aja boa Eu quero o arquivo, o arquivo, o arquivo, o arquivo, o arquivo O que é seu arreio é pra pousar na tua Aja boa, fazer zinzim na cama que gemeste sim Aja boa, eu queria ser uma velha pra pousar na tua Aja boa, aja boa Fazer zinzim na cama que gemeste sim Aja boa, aja boa Eu queria ser uma velha pra pousar na tua Aja boa, aja boa Fazer zinzim na cama que gemeste sim Aja boa, aja boa Na palmeia dos teus sonhos quero ser cantador Aja boa, aja boa Eu quero o arquivo, o arquivo, o arquivo, o arquivo, o arquivo Eu queria ser uma velha pra pousar na tua Aja boa, aja boa Fazer zinzim na cama que gemeste sim Aja boa, eu queria ser uma velha pra pousar na tua Aja boa, aja boa Fazer zinzim na cama que gemeste sim Aja boa, aja boa Você está curtindo o baile do gordão trindola AJ URI22 É o bravo da putaria Essa, essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa rádio Ela, ela finge que vai pra escola E aí, ora que eu te falo Ela vem pra cantar no caralho Ela vem pra cantar no caralho Ela tenta nos dedais Que o cliente pega por lado Ela vem pra cantar no caralho Ela vem pra cantar no caralho Nem de imerso faz lenta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faz a posição alto Só me invente a pena, giz a rir Só me invente a pena, giz a rir Só me invente a pena, giz a rir Pós, 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 pós Pós, 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 pós Pós, 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 pós Pós, 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 pós Foi chacoalhamechota na tua pirocadura Foi chacoalhamechota Foi no baile do chiqueirinho Foi chacoalhamechota na tua pirocadura Foi chacoalhamechota na tua pirocadura Foi no baile do chiqueirinho que eu me apaixonei É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Vem com o feio, mexa daqui, vem com o feio, mexa daqui Vem com o feio, mexa daqui, mexa daqui, mexa daqui, mexa daqui, mexa daqui, mexa daqui Vem com o feio Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina DJ Yuri 22, é o bravo da putaria Essa, essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa rápido Ela, ela finge que vai pra escola Ei, hora que eu te falo Ela vem pra chantar no caralho Ela vem pra chantar no caralho Ela é apertado, você está Que escripia de peca volado Ela vem pra chantar no caralho Ela vem pra chantar no caralho Ostro que ela exigui, me passa pra frente Pode fazer o que você quiser Eu alguns encontro com essa posição Eu tô ficando em vertical, é o projeto Só me vertigando, é oatures aí Só me vertigando, é o chair Pás, 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 Pás Pás, 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 Pás Pode, 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 pode sem parar Me arrasta lá com o bem que eu tou louca pra te dar Vem, vem Pode, pode, sem parar Me arrasta lá com o bem que eu tou louca pra te dar Para de ser só USA, você gosta de bandido arde, decepção USA, você gosta de bandido Pode com o Yuri que come jota e troca tiro Foi no baile do Chiqueirinho Foi no baile do Chiqueirinho que eu me apaixonei É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Soca, 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 soca Do Chiqueirinho Soca, 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 soca Soca, 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 soca Vem cá, veio, besteira aqui Vem cá, veio, besteira aqui Do Chiqueirinho Você está tudo no baile do chiqueirinho 3 balas Ahahahahahahahahahahahahaha Se ela não faz, ela imagina E por baixo, tudo se mate sustentado na minha vida Tegas, degas, 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 degas Tegas, degajada de 30 Só eu cumprindo barulhento Achando que essa porra é firme Dando gargalhada, eu acabo o Flamengo E se quebra no meio, tira sua mãe Que fica de reasonbo Mas te abagou, é o mais novo, pequeno Então brota na pista, mas não tá te vendo Filho, se ela é bunda, tá tango, trampa do ar, trampa do banco Digo que brindada sem placa, cabelo enrolado, corte americano Mas é o cara do momento, não é lança perfume, é xéria capiscando Quer do ECX, então é bola, não te dá o que tu gosta Basta aceitar a proposta, não mete a mão que ela é minha dona Ô Tino Júlio, não me foja, isso né, virou das droga Minha realidade é leve, não, eu falo a vaga O pedão de treino, pra quem quiser ficar de cima Eu vulgo na cabeça, explana não dá onde eu venha Enriquece minha filha, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, da boca os amigos vendendo Torpe é tão de treino, pra quem quiser ficar de cima Eu vulgo na cabeça, explana não dá onde eu venha Enriquece minha filha, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, da boca os amigos vendendo Ô Tino Júlio, não me foja, isso né, virou das droga Minha realidade é leve, não, eu falo a vaga Você está do tipo, ou vai vir no rodão, trem bala Enriquece minha filha, não me foja, isso né, virou das droga Então brota na pista, mas não tá te vendo Fim, se ela é bom dançar tango, trampa do ar, trampa do bando Digo que brindada sem placa, cabelo enrolado, corte americano Quando é o cara do momento, não é lançar perfume, é xéria capiscando Quero esse x, então rebola, não te dá o que tu gosta Basta aceitar a proposta, não mete a mão que ela é minha dona Ô Tino Júlio, não me foja, isso né, virou das droga Minha realidade é leve, não, eu falo a vaga Torpe é tão de treino, pra quem quiser ficar de cima Eu vulgo na cabeça, explana não dá onde eu venha Enriquece minha filha, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, da boca os amigos vendendo Torpe é tão de treino, pra quem quiser ficar de cima Eu vulgo na cabeça, explana não dá onde eu venha Enriquece minha filha, mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina, da boca os amigos vendendo Tino Júlio, não me foja, isso né, virou das droga Minha realidade é leve, não, eu falo a vaga É que flui as ideias na mente do louco Ela sobe no morro, pra cinta no tour Arrasta pra cima, minha calcinha põe pro lado Esse é o último, é o rei do papo Tem, vem, vem, vê, poder comer no mal Tem, vem, 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 se eu tava a tropa legal Tem, vem, 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 vender comer no mal Tem, vem, vem, se eu tava a tropa legal É que flui as ideias na mente do louco Ela sobe no morro pra cinta no tour Pra cinta no tour, pra cinta no tour Ela sobe no morro pra cinta no tour Você está confiando, ou vai ver o botão, tem bala, hum, ah, ah, ah Arrasta pra cima e a calcinha põe pro lado, esse é o último, é o rei do papo Arrasta pra cima e a calcinha põe pro lado, esse é o último, é o rei do papo Vap, 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 vap Vem, 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 vem Vem, porque eu fumo e vile no pau, vem, 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 vem Vem, 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 vem Essa é a tropa que não para de me instigar I'm back E ja quero dar Digue é que se love, solta aquela que eu me amarro Eu vou dar vou sentar eu vou dar vou sentar eu vou dar Mimí Eu vou dar vou sentar eu vou dar vou sentar eu vou dar Eu vou dar eu vou sentar Eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar, eu vou dar, vou sentar O DJ se aqui se love, eu vou dar minha buceta O DJ se aqui se love, eu vou dar minha buceta Na treta, na treta, me fode a noite inteira Você está curtindo o baile do cordão tripala Essa é a tropa que não para de me instigar E já quero dar DJ se aqui se love, salta aquela que eu me amarro Eu vou dar, vou sentar, 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 eu vou dar, eu vou sentar Ele só vai cansar. O DJ se aqui se love, eu vou dar minha buceta. Se aqui se love, eu vou dar minha buceta. Na treta, na treta, me fode a morte Na treta, na treta, me fode a morte Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, eu faço amor que é uma delícia Pra entrar na treta, novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo despo Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe arder Você não resiste, minha nossa engenha é tentação E pra fechar a noite, eu vou te catucar no chão Te catucar, te arrebenta Te catucar, te arrebenta Te delicade Te catucar, te arrebenta DJ LK que tá tocando, ela vai descer dos altos Esse é o DJ LK, é o brabo da putaria Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, eu faço amor que é uma delícia Pra entrar na treta, novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo despo Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe arder Você não resiste, minha nossa engenha é tentação E pra fechar a noite, eu vou te catucar no chão De cartucar, te arrebenta De cartucar, te arrebenta De cartucar, te arrebenta DJ LK que tá... De cartucar, te arrebenta DJ LK que tá tocando, ela vai descer dos altos Se eu fudo, só vou botar porque teu lado é absurdo Se eu fudo, se eu fudo, só vou botar porque teu lado é absurdo Se eu fudo, se eu fudo, só vou botar porque teu lado é absurdo Se eu fudo, se eu fudo, só vou botar porque teu lado é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tô de nova pra pensar Se prepare, porque vem aí, na sua região Tubarão vai te pegar O verdadeiro ritmo das comunidades Trazendo os melhores feijões do Amoneto É o LL, é o LL, é o LL, é o LL Santana É o brabo da putaria É o LL, é o LL Santana O brabo de CP Tibar Se eu fudo, se eu fudo, só vou botar porque teu lado é absurdo Se eu fudo, se eu fudo, só vou botar porque teu lado é absurdo Cê é fúrdo, cê é fúrdo, só pra botar porque teu lado é abissudo Cê é fúrdo, cê é fúrdo, só pra botar porque teu lado é abissudo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar, arruma tua cama que hoje nós vai preguiçar O foco vai te pegar, o foco vai te pegar, atenção, aí, se prepara Porque vem aí, eu sou, eu sou, vai, meu cordão, trem bala O verdadeiro ritmo das comunidades, trazendo os melhores DJs do momento Ela tá dançando, ele tá dançando, ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão É o gordão, trem bala, o brabo, deni, janta O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão, o tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Conheci a tropa do mantém Só que a Gucci pra dar parou de comprar na Shein E a cartão clonado, carro sem placa, pacos de cem E os pretinhos, rico de camisa da Balmain Água de bandido, copos gelado fazendo a mente Only fós bombando, confiança é pra quem tem Dormindo de rolê na rola, andando de lancha, preta é quem? Princesa felina, malvada só quer os de raça que estende o pente Onde nós chega para tudo, chamar meu fú Enlouquecendo o vagabundo, só os raú Fininho de ouro no pescoço, abrativo o cu A maquinha de fita que estigue, deixa eles de pau Pois eu tenho que eu mereço, mas eu sinto um quilo no meu peito Eu saio pra jantar, mas eu tenho que pagar Porque eu mereço respeito, não tá rica, mas não é de pena Você está curtindo, ou vai vir, ou cordão, três balas Nós fazemos de açúcar, de norte, açúcar Bebando só a royalties e a lua, comprando tudo O flow que dá nó na tua mente, deixa confuso Tu sabe, nós é diferente, é que é só cria pú Pois acordei com ele, me ligando, dizendo que era meu fã Hoje à noite eu acabo com ele, quando eu começo a só paro de manhã Ela gente pra tropa do homem, sabendo que ele é o rei da maçã Quer viver a vida com perigo, profissão de risco, trabalho e engano Você está curtindo, ou vai vir, ou cordão, três balas Comido de fome não, andando de lancha, preta é quente Princesa felina, malvada, só que é o ginasta que estende o pente Vou ter que mandar, vou ter que mandar, vou ter que mandar, vou ter que mandar Mano, cordão, tá aí A parada é putaria Cordão, trem, bala Tá aí A parada é putaria Vem piranha, vem piranha Vem as novinha Vai, senta aqui Vai, vai Senta aqui Vai, vai Senta aqui Senta no, senta no, senta no, senta no colo do cordão Senta no colo do cordão Senta no, senta no colo do cordão Esse é o pai Do cordão Vem, bala Pro professor aloprado É a tropa do gordão Que te pega a noite inteira Te bota de quartão Aê Professor aloprado É a tropa do gordão Que te pega a noite inteira Te bota de quartão Aê Tu quer na cama Quero mais Quero no sofá Quero mais Tu quer no chão Me machuco Tu quer na cama Quero mais Quero no sofá Quero mais Tu quer no chão Me machuco Sopa do gordão Vai, filha, filha da puta Me machuco, me machuco Vai, filha, filha da puta Me machuco, me machuco Vou ter que mandar 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 A parada é putaria, não tem bala, a parada é putaria Vem piranha, vem piranha, vem as novinha Vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, 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 senta aqui Senta no, senta no, senta no colo do gordão Senta no colo do gordão Senta no, senta no colo do gordão Esse é o baile do gordão de bala Pro professor aloprado é a tropa do gordão Que te pega a noite inteira, te bota de quartão Aê, professor aloprado é a tropa do gordão Que te pega a noite inteira, te bota de quartão Aê, tu quer na cama, tu quer no sofá Tu quer no chão, tu quer na cama Quero mais Tu quer no chão, sopa do gordão Vai, filha, filha da puta, me machuco, me machuco Vai, filha, filha da puta, me machuco, me machuco Que isso, você está curtindo O baile do gordão tem bala Suave, filha da puta, me machuco, me machuco, me machuco, me machuco, me machuco, me machuco Suave, filha da puta, me machuco, me machuco, me machuco Eu sou do baile do gordão Nós vamos pro hotel, tá daqui de bom sucesso Nós vamos pro hotel, vem morena doce Vem morena doce, hoje nós vai foder É 12 horas de pernoite Vem morena doce, vem sua safada Hoje tu vai foder com o bordão pra embala Vem morena doce, vem morena doce Hoje nós vai foder, é 12 horas de pernoite Vem morena doce, vem sua safada Hoje tu vai foder com o bordão pra embala Esse é o baile do gordão, vem para mim O abocita de azúcar, é o meu pau de mel Descou no vale do gordão Tordinha, verdão, dordinha Descou no vale do gordão No bormbutama no cordão, não é o fone do que tem Depois do baile do bordão, nós vamos pro hotel Tá daqui de bom sucesso, nós vamos pro hotel Vem morena doce, vem morena doce Hoje nós vai foder, é 12 horas de pernoite Vem morena doce, vem sua safada Hoje tu vai foder, com o bordão trem bala Piquezinho, piquezinho, piquezinho do gel do ar Piquezinho, piquezinho, piquezinho do DJ gel Piquezinho, piquezinho, piquezinho do gel do ar Piquezinho, piquezinho, piquezinho do DJ gel Vem morena doce, vem morena doce Hoje nós vai foder, é 12 horas de pernoite Vem morena doce, vem sua safada Hoje tu vai foder, com o bordão trem bala Que isso, Bredo? Bom sucesso, terra do bordão 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 Menina, tô te olhando, você é linda demais Tu dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando, você é linda demais Tu dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vem com tesão Tu tá em bom sucesso, na terra do bordão Vai, 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 vem com tesão Tu tá em bom sucesso na terra do gordão Tu tá em bom sucesso na terra do gordão Tu tá em bom sucesso na terra do gordão Ei, você escuta o que esse povo diz Vota no gordão que os moradores vão ser felizes Ei, você escuta o que esse povo diz Vota no gordão que os moradores vão ser felizes Bota no gordão que o morador vai ser feliz Bom sucesso, terra do gordão Bom sucesso, terra do gordão Menina tô te olhando, você é linda demais Tu dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina tô te olhando, você é linda demais Tu dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vem com tesão Tu tá em bom sucesso, na terra do gordão Vai, 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 vem com tesão Tu tá em bom sucesso, na terra do gordão Tu tá em bom sucesso, na terra do gordão Ei, você escuta o que esse povo diz Vota no gordão que o morador vai ser feliz Ei, você escuta o que esse povo diz Vota no gordão que o morador vai ser feliz Vota no gordão que o morador vai ser feliz Vota no gordão que o morador vai ser feliz Dava com a amiga Paula, chuta as duas balançando a pouco Roupa e pui, bebê tá solto, se soltar na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com força Roupa e pui, bebê tá solto, se soltar na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com força Trapa na rola com força, a força Tá lá numa delas, tem duas malvinhas, toda sacadinha querendo me dar Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Roupa e pui, bebê tá solto, se soltar na pica louca Roupa e pui, bebê tá solto, se soltar na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com força Roupa e pui, bebê tá solto, se soltar na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com força Trapa na rola com força, a força Tá lá numa delas, tem duas malvinhas, toda sacadinha querendo me dar Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Você está com a chuta, cê trapa na rola com força Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Guardia safada, então fica sonora, vai te empurrar Vem vim 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 v Não fica ganhando a mina, ela joga o tchaca, ela vem por cima, ela forçando o bico da Glock Joga tchaca safada, mostra que tu é diabo Um lance amor, bandido de poucas palavras Joga tchaca na vara, pede tapa na cara Quem mandou de se envolver com os envolvidos da araba Joga tchaca safada, mostra que tu é diabo Um lance amor, bandido de poucas palavras Joga tchaca na vara, pede tapa na cara Quem mandou de se envolver com os envolvidos da araba A trampa do gordão que convocou essas piranhas Manda pra gozar na cama Ficou no carro ou na rua, por favor não me espana Sultou gozar na roda Ela quer me mamar, te rodei na badana ou guarujá Senta na beira mar, fumando mais se vou fazer tu gozar Copa do gordão que vai te penetrar Rafa no gordão, vem e bora A ına, o joquinho novinha vai te botar Te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Num ritmo gostosinho, pra mim tudo vai rebolar Vai te botar, te botar, te botar, vou te botar Pra nó que tá pisadão, o gordão vai te foguetar Vai foguetar, o gordão vai te foguetar Foguetar, Diogo e vai foguetar Foguetão, pra nó que vai foguetar Vai foguetar Dioguinho, ritmo Oh, botão Cantando tribo, a lá Só atacando as bravas Vem, 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 vem Vem, vem encaixando, vem encaixando, vem encaixando Vem de quatro rebolando com cara de malvadona Vem de quatro rebolando com cara de malvadona Vem de quatro rebolando com cara de malvadona Vem, 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 vem encaixando Vem encaixando, 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 encaixando Vem, 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 vem Vem encaixando, 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 encaixando Vem de quatro rebolando com cara de malvadona 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 Você está com o bairro do bordão trempala Sem simpatia Ela vem falando que a santinha mas na cama é mó safada Toda malvada e pervertida na hora da foda é muito brava Vem se acabar lá, cavalga, vem se acabar lá Cavalga, vem se acabar lá, cavalga em cima do gordão tu não para, não para Vem se acabar lá, cavalga, vem se acabar lá Cavalga, vem se acabar lá, cavalga em cima do gordão tu não para, não para No Luciano não para, não para No soldado não para, não para Pensa a Cavalga, pensa a Cavalga, pensa a Cavalga Você quer o COOMP�luar Bota atrale você quer o CINVer Vem se acabar lá... Vai filha da puta me machucam, me machucam, me machucam, me machucam O que rola afvallam Vai filha da puta me machucam, me machucam, me machucam... O que rola afvallam Você esta curtido O baile do gordão tem bala Sem simpatia Ela vem falando que a santinha Mas na cama é mó safada Toda malvada e pervertida Na hora da foda é muito brava Vem se acabar lá, cavalga 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 em cima do gordão Tu não para, não para No Luciano não para, não para No soldado não para, não para Vem se acabar lá, pense atabal Você quer o suporte Você quer o suporte Você quer o suporte Vai, vai, vai Filha da puta, me machuca Me machuca Me machuca Me machuca Falar vai, filha da puta Me machuca Me machuca, me machuca O que é rola fala Você está curtindo O baile do gordão Trempala Sem simpatia O baile do gordão